Oi, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Bom dia, mas bom dia mesmo. Uma quarta-feira muito especial. Eu já falei aqui várias vezes da importância do perdão na vida das pessoas. Eu sei que é difícil perdoar, que é difícil esquecer, mas é necessário, é muito importante perdoar, para você ter paz, para você viver melhor, para você ter até mais saúde. Perdoe. E mais, perdoar não significa que você é obrigado, obrigada a conviver com as pessoas, mas é necessário, é importante perdoar. Bom dia, mas bom dia mesmo.